Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai reagir a um trailer de um filme de terror do Mickey, olha que doideira, eu nasci pra ver isso, vou ver nos cinemas, e se fosse alguns anos atrás eu jamais iria acreditar, mas recentemente a gente teve um filme do Ursinho Puff de terror, o cara assassino, e vou explicar o porquê que pode, o porquê aconteceu isso, se eles tem direitos autorais ou não da Disney, mas basicamente teve o filme do Ursinho Puff, rendeu horrores e já tem uma continuação, e agora é a vez do nosso querido Mickey da Disney, vamos reagir aqui a notícia, a gente já vai pro trailer direto, que é só pra entender o que aconteceu, fica aí, porque vai valer a pena, é bizarro né, a primeira animação do Mickey, que é Steamboat Willie, que é tipo, é mais ou menos barco a vapor, Mickey no barco a vapor, é mais ou menos assim na tradução livre, essa primeira animação, esse primeiro desenho, ele foi pra domínio público né, porque depois de um tempo né, mesmo o criador, ele perde os direitos, e a Disney vem estendendo isso, aí é processo, conseguiu mudar a lei, conseguiu estender um pouco mais, mas agora não tem jeito, primeiro de janeiro, primeiro de janeiro, o Mickey foi pra domínio público, puta, Disney, feliz 2024 né, Disney se fudeu né, enfim, e aí o que acontece, no dia 2, né, um dia depois, saiu o trailer e saiu o pôster né, e olha só, vamos aqui então ver o pôster direto, e aí vamos ver o trailer, vamos lá, olha que doideira, vamos aqui pra tela do meu computador, olha aqui, esse aqui é o pôster, olha só, Mickey Mousetrap, muito bom, olha só o Mickey com sangue aqui, parece aquela máscara do pânico né, tá mais assustador que o pânico né, imagina você ver isso aqui, encontrar isso aqui à noite com uma faca né, e aí a gente tem aqui também, olha só o Mickey com a faca suja de sangue, nossa, tá muito bom, vai render bilhão, a Disney tá chorando no banho né, agora vamos aqui então, vamos ver o trailer, olha, é verdade, já comenta aí abaixo se você viria no cinema pra ver um filme de terror do Mickey, e lembrando, se inscreve no canal, bate no like pra não perder nada, eu estou aqui de duas a três vezes por dia, trazendo a alegria do seu dia nas férias, vamos lá, começar aqui, um, dois, três, vai! Eu tenho visto algumas rejeições no meu tempo, mas, cara, isso foi muito bom! Ele tá tocando uma música assim, não sei se vai dar direitos autorais, mas vamos que vamos! Olha lá, olha o clima, eles estão no parque de diversões, só pra zoar a Disney, muito, olha lá, é esse o desenho, olha, Steamboat Willie, é esse o desenho, olha que da hora, os caras ainda põem o desenho, olha que sacanagem, olha só, a música de tensão, cadê, cadê, cadê? Olha lá, a mulher passeando na rua, olha lá, a mulher tá presa no parque, Os caras meteram, pareciam o rei leão ali, né, botaram o leão ali só pra zoar a Disney. Como se você fosse um horror, você nunca ia dizer, eu vou voltar, porque aí você não. A música é de tensão, olha lá, o desenho do Mickey, o cara tá assistindo, Olha a máscara, velho, doideira. Olha, olha, apareceu, apareceu, apareceu. Eles redesenharam o desenho do Mickey dando tchauzinho, velho, não deve ter no original isso. Onde ele foi? Olha lá, que diabos, onde ele foi? Pô, vai dar medo isso aí, hein. Vai ser dezoito anos, certeza, Sarah. Muito bom, vamos ver de novo, vamos ver de novo, vamos ver de novo. Vamos ver se a gente percebe mais alguma coisa aqui. Tem sangue por todo trepa-trepa. Que isso, que brinquedo é esse? É, e os caras fizeram no parque da Disney, olha que doideira, né. Não, e parece que Popeye tá chegando também, Popeye tá indo pro domínio público também. Aí, ferrou, né. Aí, ferrou. É, e os caras no Puff, eles gastaram em torno ali de 10 milhões de dólares, eles fizeram mais de 100 milhões. E aí, eu vou começar. Não, Gina, turn around, por favor, James, por favor, não, 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 não. Eu vou ficar melhor. Olha o Angly Birds, olha lá, ele pode usar Angly Birds? Como se fosse uma forma, ele nunca disse, eu vou voltar. Porque então você não vai falar. E tá muito mais bem feito que o do Puff, velho. O do Puff é muito horrível. Só não podem fazer com... Depois vai vir Pato Donald, vai vir Pluto, vai botar tudo filme de terror. Comenta aí abaixo se você vai ver o filme do Mickey no cinema perto da sua casa. Lembrando, tá aparecendo aqui os próximos vídeos, faz todo sentido você assistir. Se inscreve no canal, bate no like. Te vejo no próximo vídeo. Até logo.